Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Old Gamers, se você não me conhece, eu sou externo e hoje eu vou trazer para você mais uma dica rápida em Watch Dogs Legion Cara, você está vendo aí no fundo, o meu personagem está usando a máscara do default, do primeiro jogo, Watch Dogs, e eu vou te mostrar como conseguir essa máscara Talvez ela seja a máscara mais complicadinha de conseguir, mas na verdade não é difícil, ela só tem um macetinho para conseguir ela E eu vou te mostrar como é que você consegue ela agora, vem comigo Bom, se assim como você está correndo aí atrás das máscaras, eu tenho que te dizer que são 75 máscaras no jogo, até onde eu estou sabendo, tá galera E essa máscara específica aqui, ela é bem complicada, porque você consegue marcar ela no mapa, você vê o local aqui onde você vai encontrar ela, tá, mas não tem acesso a ela Então eu rodei muito isso aqui, e aí eu percebi que tem um local aqui galera, que tem um cadeado, um portão fechado, tá Mas esse portão, ele só abre às duas horas da manhã, então você tem que chegar aqui exatamente nesse horário Por coincidência, eu acabei procurando em volta aqui uma entrada, fui até bem longe, né, para falar a verdade E passei por ali justamente nesse horário, e vi que tem essa opção de abrir a porta Claro que eu não entrei de imediato, porque eu achei que o caminho não era aqui, né, e acabei dando uma volta, aí perdi o horário Então eu tive que esperar passar um dia inteiro para entrar, tá bom? Então você fica ligado, vem para esse ponto aqui que eu estou mostrando no vídeo, né, exatamente no horário de duas horas da manhã E você vai conseguir entrar nesse portão aqui E você vai conseguir entrar no vídeo? Então é bem simples, depois se você entrou não tem mistério nenhum, você vai ver que tá rolando meio que uma rave aqui, né, que é justamente fazendo ali aquela referência ao default, né, que ele é um DJ do primeiro jogo, tá, então você vai chegar aqui e você já vai encontrar a máscara logo ali na frente. É interessante que todos os objetos aqui são hackeáveis, tá, então se você tiver lá em cima e procurar, você vai conseguir acessar a sala através das câmeras e vai conseguir ver o que tá se passando aqui, tá bom? Mas você vai chegar nesse ponto aqui, vai pegar a máscara e tá tudo certo. Beleza galera, então esse aqui é um macetinho rápido que eu ia passar pra você, uma dica bem rápida, pra você poder conseguir aí a máscara do default, que é bem legal, cara, eu gostei bastante dela. E logo mais então a gente vem com mais algumas dicas aí de Watch Dogs Legion, tá bom? Grande abraço a todos vocês, valeu, fui, tchau.